Cenas do episódio anterior Estejam atentos Está qualquer coisa dentro da água, tocou-me na perna As Aventuras do Max Agora sim, estamos num belo aperto Temos de encontrar uma solução Tenho de os ajudar Eu acho que esta coisa está com fome Olha, já somos dois Toma lá esta Estás a falhar? Toma lá O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Onde é que está? Onde é que está o elemento? Por ali! Sigam-me! Estamos a aproximar-nos. Este lugar é sinistro. Olhem! Cuidado com o campo de enguias elétricas. Estou a falar. Sou uma ranzinha. Cuidado! Não! O Sceptro! Nem pensas! Apanhei! Vá lá! Anda! Mostra-me! Malta! É por ali! Vamos! Venham! Venham! Depressa! Está na corrente! Ele vem aí! É aqui! É aqui! Agora sou eu que trato disto! Tenta apanhar-me! Sua alforreca gorda! é aqui! É aqui! Estamos quase Estamos quase Lá está ele Lina, leu o feitiço Fala a livro Boa Boa Quem é que apagou as luzes? É a tinta de polvo Não fazes nada Temos de fazer alguma coisa Vocês segurem o polvo Vais a certeza? Não vai ser fácil Resultou? Vamos! Vamos sair daqui! Depressa! Enorme ideia! Sapó! Morié! Il mágica! Ah! Afiemos! Yo! Ah! Isto vai dar-nos algum tempo! Ah! 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 Cenas do próximo episódio! Uma ponte! Mesmo onde nós precisávamos! O que foi? Não sei! Ah! 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 Olá! Eu sou o Max! Eu era o rei! Mas o sombra veio e sem nada fiquei! Ah! Quero o meu reino como sempre viveu! Mexe o teu corpo como a Lina e eu! Uh! Sofa como o Fem! Na 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 na! Luta como o Cal! Uh! 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 Lança como o Yuki! 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 Vem salvar o reino do Mars! Na 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 na! Na 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 na! Uh! Na 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 na! Tchau! 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 Tchau!